Com 5 mil metros quadrados de área construída, a Sorolac Indústria de Leite em pó foi inaugurada recentemente. O produto produzido aqui é destinado ao uso industrial e abastece empresas em todo o Brasil. O soro de leite em pó é obtido por meio do soro de leite liberado na fabricação de queijo. Hoje a Sorolac está recebendo soro de vários municípios do estado. Nós estamos ainda com entre 50% e 55% da capacidade da fábrica ainda. Nós temos capacidade de aumentar ainda mais a produção e está produzindo tudo que a gente está recebendo, estamos vendendo para fora do estado, trazendo de vida para o estado. Além do benefício econômico e de geração de empregos em Rolim de Moura, a empresa traz também um impacto positivo ao meio ambiente. Isso porque o soro não precisa ser mais descartado. Desde que a gente inaugurou no dia 17 de agosto, até hoje nós produzimos mais de 600 toneladas de soro em pó, que isso veio de mais de 10 milhões de litros de soro. Esses 10 milhões de litros de soro que eram jogados fora, ou eram dados para produtor, para criar porco, ou então jogados fora. E hoje está virando soro em pó, está virando divisa, imposto para o estado, emprego para todo mundo, é o que a gente está transformando hoje. A produção na Sorolac hoje chega a 11 toneladas de soro em pó por dia.